olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer esse motivo e a partir desse motivo eu vou fazer um barradinho ok então aqui eu vou começar fazendo 9 correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete 89 eu venho aqui na primeira e faço um ponto alto ok um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas eu venho aqui no pezinho do ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo ok vai ficar assim desse jeito tá entrar nesse espaço mas aqui um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas então aqui eu já vou contar como um ponto aqui dois três quatro e 16 pontos ok vou passar para o próximo espaço e vou repetir mais 16 pontos tá ok então aqui eu fiz 16 e 16 tá ouvir aqui na terceira correntinha tá e fecha aqui com um ponto baixíssimo agora vou caminhar tá aqui no ponto seguinte um ponto baixíssimo no ponto seguinte um ponto baixíssimo aqui no ponto seguinte um ponto baixíssimo tá eu contando com as correntinhas aqui ó um dois três e vou caminhar até o quarto ok então aqui ó um dois três quatro até aqui ok um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas vou virar tá então aqui ó um dois três aqui no quarto tá eu prendo com um ponto baixíssimo ok um dois três quatro correntinhas e viro agora aqui dentro dessa argolinha eu vou trabalhar com um ponto alto duplo ok assim dessa forma eu vou fazer 18 pontos altos duplos aqui dentro dessa argolinha tá então aqui eu já tenho um dois três quatro cinco e eu vou fazer 18 pontos altos duplos feita aqui né 18 pontos altos duplos eu faço uma correntinha aqui e vou cortar o meu fio ok dessa forma aqui vou virar aqui ao contrário e vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa 123 aqui no quarto ponto tá contando aqui ó esse pedacinho aqui tá bom ó um dois três quatro aqui eu vou amarrar meu fio assim faço um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas aqui do outro lado um dois três aqui no quarto eu prendo com um ponto baixíssimo um dois três quatro e aqui dentro dessa argolinha vou fazer 18 pontos altos duplos a mesma coisa ok então agora eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinha vou virar aqui no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha no seguinte um ponto alto duplo e uma correntinha um ponto alto duplo e uma correntinha é assim que vou seguir fazendo até o final do leque ok então feito aqui a parte do leque vou fazer duas correntinhas vou dar três passadas na minha agulha popular 123 aqui no quarto eu faço um ponto alto triplo uma duas três quatro cinco seis correntinhas novamente três passadas nesse mesmo lugar um ponto alto triplo duas correntinhas e agora vou seguir fazendo aqui nessa nessa nesse outro leque aqui ó nesse outro lado a mesma coisa um ponto alto duplo uma correntinha um ponto alto duplo e uma correntinha então agora é só repetir novamente duas correntinha uma duas três passadas por 123 aqui no quarto um ponto alto triplo uma duas três quatro cinco seis correntinhas e um ponto alto triplo nesse mesmo lugar duas correntinha eu venho aqui ó contando 123 aqui na quarta eu fecho com um ponto baixíssimo tá faço uma duas três quatro correntinhas para dar altura uma duas três correntinhas e aqui eu fecho um picô com um ponto baixo tá duas laçadas aqui no ponto alto triplo eu faço novamente um ponto alto duplo eu faço novamente um ponto alto duplo 3 correntinhas e fecha o picô com um ponto baixo um ponto alto duplo no ponto seguinte uma duas três correntinhas e fecha o picô com um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo aqui o leque tá tá quando terminar aqui eu faço duas correntinhas aqui dentro do ponto b eu vou fazer um ponto alto 2 3 3 13 pontos altos 13 pontos altos ok faço duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tá o ponto alto duplo 3 correntinhas e fecha que um picôzinho com um ponto baixo tá ponto alto duplo e o picô ok depois aqui nessa parte eu faço as duas correntinhas 13 pontos altos duas correntinhas e termino aqui tá fazendo um ponto baixíssimo e arrematando a linha eu tenho que pegar esse motivo tá e já inventário aqui ó tá então aqui eu fiz um dois três quatro cinco seis sete pontos altos tá aqui eu vou contar um dois três quatro cinco seis e aqui no sétimo ponto alto tá eu vou pegar aqui assim desta forma ok ficando avesso com avesso e fazendo um ponto baixo ok volto aqui e termino fazendo o restante tá aqui 8 e 13 pontos altos ok aí eu faço as duas correntinhas e aqui 123 na quarta correntinha faço um ponto baixíssimo e corta o meu filho então no próximo vídeo eu estarei fazendo a parte aqui tá de cima ok então é isso deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos fica com deus tchau e aí e aí